A Aldeia das Deias passou a ter uma loja das Aldeias do Xisto. A inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara do Fundão e da Rede das Aldeias de Xisto, que considera que este projeto é essencial para travar a desertificação das aldeias do interior do país. A Aldeia das Deias foi uma das últimas aldeias a incorporar-se nas 27 aldeias que fazem parte da Rede das Aldeias de Xisto. E o facto de termos uma loja aqui significa que numa aldeia que por si só já é ímpar e já foi obviamente alvo de um processo de grande seletividade e de valorização por entrar nesse quadro de Rede, consideramos que ela também tinha condições do ponto de vista do seu dinamismo, do ponto de vista dos privados, do ponto de vista da atração turística, para ter aqui uma expressão também grande do que é o projeto das Aldeias de Xisto, que é a rede das suas lojas, com o seu craft design, com os seus produtos de enorme qualidade, que juntam mais de 30 artesãos do país inteiro, que juntam produtos agroalimentares do mais gourmet que se possa imaginar e com isso termos aqui mais um polo de atração, mais um ponto de interesse para que na expressão do que é o turismo de natureza, do que é o turismo cultural, que esse território e que aqui a Oliveira do Hospital obviamente tem tanto para oferecer à região e ao país, aqui terão de facto mais uma infraestrutura, mais um equipamento de animação permanente que compõe aquilo que foi o plano de investimento que foi realizado a quando da elaboração do plano de aldeia para a valorização da Aldeia das Xisto. O volume global que hoje já movimenta a rede de lojas já supera os 300 mil euros, o que é muito bom porque estamos a falar de microatividade e microartesãos que obviamente complementam bastante o seu quadro de vendas a partir do que é este valor que já movimentamos. Isto é só mais um passo, já foram feitos algum conjunto de obras que foram realizadas através do quadro comunitário, através dentro do émbito das redes da Aldeia das Xisto e por isso isto é, neste momento, é um primeiro passo em termos de envolvimento dos sabores, da defesa, da descoberta dos próprios sabores ancestrais desta comunidade. Esta loja que está ligada a um conjunto de outras lojas, não trabalha isoladamente, vai ter um papel que nós, na opinião, importante em termos da divulgação também dos nossos produtos endógenos desta região e desta zona, sobretudo. Em termos aqui da aprovação da Aldeia das Xisto, poderão surgir novos investimentos para valorizar mais aqui a aldeia? O novo quadro comunitário tem algumas verbas específicas e o presidente da Rede das Aldeias do Xisto, o doutor Paulo Fernandes, é um homem que tem feito muito por isto e por isso haverá verbas próprias. Nós temos a pensar numa ideia absolutamente inovadora, criar dentro da freguesia da Aldeia das Xisto, ainda não está localizado, com verbas do quadro comunitário, um festival de juventude em altitude. É uma ideia completamente nova, numa tentativa de atração, sobretudo nacionais, mas também estrangeiros. A entrada norte das Aldeias do Xisto trará à nossa aldeia, à nossa freguesia, uma visibilidade ainda maior do que aquela que nós já temos, por força das suas belezas naturais. Em termos de produtos, que produtos é que podem ser encontrados aqui nesta nova loja? Portanto, todos aqueles que fazem parte da rede das Aldeias do Xisto, das lojas já abertas, e também aqueles que espero conseguir integrar, fruto dos nossos artesãos da freguesia, que temos alguns em várias áreas, áreas de xisto, áreas de madeira, outros produtos agrícolas, enfim, quer dizer, neste momento ainda não conseguirei ter uma noção exata do que vamos cá colocar, mas espero que isto sirva também de um veículo de promoção para os artesãos e para a economia local. Novo espaço das Aldeias do Xisto, em Aldeia das Dez, vai vender produtos regionais do Conselho de Oliveira do Hospital e das outras regiões que fazem parte da rede.